Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião Trazendo pra vocês a build mais gameplay da Aphrodite na Season 3, tá? Galera, com todas as mudanças que tiveram na temporada 3, eu posso afirmar pra vocês Sinceramente, com toda a verdade, todos os estudos que eu fiz em sinceridade De que não dá pra fazer Aphrodite Power mais, tá? Não dá, infelizmente não dá, infelizmente não dá Então o que eu tô fazendo aqui? Eu tô misturando um pouco de poder com um pouco de funcionalidade, com um pouco de defesa Que é o que todo personagem vai ter que ter hoje em dia Porque não existe mais tank, não existe mais nada Você leva uma skill, você morre, desaparece, desintegra no meio da teamfight E é basicamente isso que acontece Então redução de intervalo eu tô trazendo Sapato do Foco, que vai me dar movimento, mana, redução de intervalo Manto espiritual, que dá defesa, redução de intervalo e redução de controle Esse novo manto da Discord, que vai me dar defesa, redução de intervalo E quando eu chegar abaixo de 30% ele vai ativar a passiva, vai dar um está em área Como estoque de mana aqui, trazendo o livro de Toth, estoca mana, converte em poder Trazendo também aqui o bastão Asclep, que vai me dar poder, HP 10% a mais de movimento e vai curar 15% a mais E trazendo a gema de isolamento, que vai me dar mana, HP, poder E também vai dar slow nos meus adversários, tá? O que eu quero trazer com essa build, que eu já disse inclusive? Quero trazer um pouco de defesa, quero trazer um pouco de dano E quero trazer um pouco de funcionalidade pro meu time Essa build funciona, se você for jogar conquista, depende da lane que você for Você vai ter que adaptar ela um pouquinho Mas como é uma build mais balanceada Eu acredito que você não vai ter tantas dificuldades com essa build aqui, tá? Existem itens de penetração, que se você quiser colocar na build você pode colocar Então vai muito do seu estilo de jogo Defesa também, se tiver mais mágico lá, interessante um baluarte Se tiver mais físico, aí você abre mão, faz um peitoral da coragem Ou faz outros itens aqui Mas essa é a build mais balanceada que eu encontrei pra Afrodite Nessa Season 3 E em breve teremos outras builds em outras situações pra Afrodite Não só pra Afrodite, mas pra todos os outros personagens E a gente vai testar isso daqui em arena E vamos ver como é que ela vai ficar It's so hard, bro! Tem um Afrodite e uma Hela lá do outro lado O bagulho vai ser louco, hein? A gente vai começar aqui, galera No caso eu não vou fazer o livro de Toth Eu vou abrir mão desse livro de Toth Porque tem dois curandeiros lá E aí eu vou partir pra ruína, tá? Então vou fazer o level 2 da ruína aqui e o level 1 da bota E vou comprar também uma purificação Porque vai ser meio hard segurar aquele mira ali Então vamos Se não tivessem dois curandeiros lá Provavelmente eu faria o livro de Toth mesmo E... Tava tudo certo Mas como tem dois lá, eu vou fazer essa ruína aqui Porque eu preciso ajudar o meu time De todas as formas possíveis, tá? Come on, team! Minions respawned O bicho morre e dropa um poderzinho Do bicho, tu é Tipo Morri Vou dar a eles o poder Que estava dentro de mim Leave me alone Hard, so hard, bro Tomar bastante cuidado Por que não beijos? Eu vou beijar Athena Sai Fui pra proteger o cara lá E me ferrei, tá ligado? O cara ficou vivo e eu morri Tá bom, tá ótimo Não tem problema não Nossa, os FPS começam a dropar de uma forma incrível Ah, mano, eu fui proteger o cara Não tinha nada a ver com isso, tá ligado? Acabo me ferrando Eu sempre caio nessas maldições da vida Tinha que usar purificação Não, deixa eu usar ult Faca Come on, Athena, vai A gente tem uma Artemis ali Não é possível, cara Não vai conseguir acertar esse Javali GG GG Tem um Thor no ar? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Fala 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 Tinha mana pra curar, não tinha nem o que fazer, você tá ligado? Vamos fechar a bota aqui galera, depois a gente vai pros nossos mantinhos encantados, o grande problema é que eles tem dois curandeiros lá, foda-se, explodida! Nossa senhora, é o combo amigo, sai, 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 ó, passei minions, a Athena morreu, mas tá bom, deu pra passar minions, a gente vai garantir uma certa vantagem, tá? Ó, tô do lado da base, tô dando B, fechar minha botinha, pegar movimento, pegar edição de intervalo, e depois a gente vai partir pra esse manto dos entupidores aqui, vai me, batendo tua porta na minha cara, cara. Ué. Nossa Oh my gosh, morri Cara, já era esse nerf de purificação Tipo, ferrou foi muito, velho Esse nerf da purificação Ferrou e muito, cara O que é isso? O que é isso? Olha isso aqui, gente Dá até pena disso E o FPS vai caindo, ó O FPS daqui a pouco chega lá no 5 5 de FPS, jogo bugado Você muda o processador, a placa de vídeo Melhor Sua grana conseguiu comprar E 12 GB de RAM e o FPS vai caindo O que é errado? Não sei o que acontece com os FPS desse jogo, velho Na moral Cara, o Imi me congelou tem 300 anos Minha purificação tá até agora demorando de recuperar Ah, tem Eu desconectei, foi mal F***, mano Desconectou, velho Eu não tinha visto Eu fiquei cego na ult do X-Balance Olha aí Thor morreu Eu fiquei cego na ult do X-Balance Só que eu não percebi Vou botar a base Esse manto é um pouquinho mais caro, tá? Eu vou fazer no caso a maldição aqui também Eu não vou fazer o sprint Vou fazer a maldição Porque eu vou botar mais tanquinho Então não preciso fazer o sprint Mergulho Tá daí So easy, easy Sim, mano Vou botar pra base Galera, essa build aqui não é uma build barata, tá? Ela é um investimento alto pra você fazer Mas é aquela coisa Tipo, se você não investir Você não vai ter resultado Então segue a cal Porque a build é realmente muito boa Você não vai ser um assassino na partida e tudo mais Mas você vai ajudar muito o seu time Nossa, que lag é esse? Esse FPS dropante Nossa Vamos, só vai Gente, na boa Não sei o que tá acontecendo Os FPS tão dropando muito Muito Já que eu matei o PC tem pouco tempo Todos os drives estão todos instalados e autorizados É, eu jogo O meu PC ele não É função desempenho Então eu simplesmente não sei o que tá acontecendo Cara O que tá acontecendo? Pode segurar a saúde 300 anos aí Não vai tirar dano nenhum Vamos passar a carrocinha GG Eu morri Tive que morrer Para ficar vivo Mentira Tive que morrer mesmo Fazer outro manto, tá? Nossa Quase morreu Ah, eu errei Mas mesmo assim eu acertei Não Ah, fuck Man Nossa, todo mundo em cima de mim Nossa Que isso, cara Os caras vieram que nem uns Camundongos Atrás do queijo Eu errei a Nox, tá ligado O Mercurio Pegou nele E ainda Utei errado Era para acertar Um nela E já Utar logo em seguida Caraca Morri para quem, velho? Os caras já ligaram uns ratos Um nela Be right back Where? Whoa This is not even Seriously? Hum So easy Easy Mas aí tirando a queda de FPS tá tudo bem, né? Não sei porque esse jogo lixoso tá tudo bem mesmo. Meu Deus do céu. Tô vivo, amigo. Viva como uma diva. Não, tô aqui. Ó, eu saí. Não, Thor era aqui. Não deu tempo. Calma. Calma, é muita gente querendo bater em mim. Não, velho. Não, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não deu pra salvar a Naxa. Terminar esse manto aqui vai me ajudar pra caramba. Tá vivo, Thor. Relaxa. Tá vivo, Thor. Relaxa. Tá vivo, Thor. Relaxa. Não vou matar ninguém. Foda. Caraca, olha o tanto de dano que tá tirando este balanque. Tipo assim, eu tô com dois itens de defesa aqui. Preciso terem noção de como é que o negócio tá bruto. Tem que pegar um kill. Ok. Precisava, né, pra coroar essa minha linda partida. Tem esse cara tirando defesa ali. Sem mana, amigos. Agora, galera, a gente vai fazer ou a gema do deslamento ou o cajado, tá? O bastão. Vou fazer o bastão Asclep. Eu te salvo! Me salvar! Ok. Voltar base. É! Você errou! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Sabe que tu tá se fudendo, né? O Mercúrio quer fazer cócegas aqui, ó. Ele é o atrevidão. Recuí, então. Vou terminar meu cajado aqui. Bastão. Cajado é outra coisa. A gema de isolamento é muito boa nela, mas não compensa fazer gema de isolamento agora, assim. Se eu tivesse farmado bastante, até compensaria. Mas o bastão é melhor. Vocês viram? Mesmo com muita defesa, eu tô tomando bastante dano ainda. A parada tá sanguinária. Ok, ok, ok. Ok. Não, não, não. O que é isso? Ah, se tem, falta um hit GG, vou voltar, estou dropando muito frame, cara Tem caminhão na rua fazendo merda Galera, desculpe se o out tiver bugado o caminhão aí, mas Tá foda pra gravar, mano Ó Caraca, isso foi um crítico, Xibalã O que é isso? GG boys Bom... Bom galera, tá aí, final de partida, ok, game favor... Fiquei 1,420, não peguei muitas skills, dei até bastante assistências E vamos ver o resultado final? Vamos comparar com a outra Frodite, 1,418, a gente teve frags bem parecidos aí, não teve tanta diferença assim Mas tá aí, né? Em questão de damage, eu dei 22k contra 14k dela Em questão de mitigado, né? Eu mitiguei 28k, ela mitigou 22k Em questão de cura, a gente ficou praticamente empatada, ela deu um pouquinho mais de cura que eu A build que ela fez foi uma build um pouco mais, assim, um pouco mais diferente Uma build diferente da minha Enquanto eu optei por fazer mais defesa, né? Ela também não abri mão de defesa Mas ela fez esse peito aqui, que também é interessante Fez a coroa de lótus e optou por o resto de damage, tá? E mesmo assim ela não conseguiu dar o tanto de damage Que eu apliquei dentro da partida aí Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo build mais gameplay Falou, fui!